Voltamos, pessoal! Mais uma live hoje. É 18 horas, mais ou menos, só que nós tivemos um problema. Ana Carolina Pulga, estamos de volta para atender vocês, falar sobre biomedicina estética, desvendar todos os mitos e verdades no que se refere à harmonização facial, quais são os fios de sustentação mais utilizados hoje e o que é mais bacana. A doutora Ana é conhecida como a mãe da biomedicina estética no Brasil. Foi ela que abriu as portas para que os farmacêuticos, os enfermeiros pudessem desenvolver a arte da estética dentro da sua profissão. E olha que bacana, hoje ela está aqui conosco e ela vai trazer todas as informações para nós como se tornar um profissional de sucesso. Vamos falar um pouquinho das portarias, das novas resoluções, qual o panorama hoje da biomedicina estética e um pouquinho dos segredos da nossa rainha para a gente ter sucesso na nossa profissão. Oi Juliana, oi Nanda, oi Marcelo, oi Ingrid, oi Léo, saudades de vocês. Olha a galera do Neopulga em peso aqui hoje, hein? Oi Marcos, tudo bem? A doutora Ana já está aqui conosco. Depois de um dia intenso de treinamento, de aula. Vamos receber a nossa majestosa doutora Ana Carolina Pulga nessa noite incrível, nessa quarta-feira maravilhosa. Boa noite, Iri. Boa noite, voltei. Agora vai. Agora tem que ir, né? Não tem jeito. Deixa eu levantar que você está me coitando. É isso aí, olha que honra, gente. Estamos aqui hoje com a rainha da biomedicina estética. Temos aqui na nossa live o doutor Gui, que é dermatologista. A galera do Neopulga em peso aqui entrando também para te assistir. E aí, doutora? Vou todos, né? De noite. Nossa, hoje eu fiz, hein? Hoje eu fiz aula para o Neopulga na quarentena. Acabei a aula da turma S10, agora às nove e meia. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui o meu tripé. Isso. E está me ouvindo direitinho? Sim, está tudo em ordem. Então, é isso aí. Eu estava contando, né? Um pouquinho que você me perguntou sobre como eu vim parar para a estética, né? Eu já nem sei onde eu parei. Não sei se vocês assistiram o outro vídeo. Eu acho que parou na corporal. Mas se você quiser fazer um resumo para lá. É, eu vou fazer um resuminho. Porque eu nunca... Sempre pensei em estética como algo para mim, né? Bruna, eu estava te contando. E aí, de repente, algo que eu pensava, sei lá, como usuária de estética, virou a minha profissão. E quando eu voltei para a Sertãozinho, foi justamente nessa parte que eu parei, eu voltei por questões de saúde familiar mesmo. Eu tentei recolocação profissional como biomédica em banco de sangue, na faculdade. Porque eu já tinha uma grande experiência em dar aula, porque eu dei aula por muito tempo na Luzida. E não consegui. Aí eu falei, ah, vou montar uma clínica de estética. Então, foi meu plano B. Fui estudar estética, fui montar a clínica. E aí foi onde aquela questão do por que biomédico não pode fazer estética, né? Os conselhos proibiam, mas proibiam mesmo. Chegaram a... Tentaram me processar. Não sei se você sabe. Os conselhos tentam me processar porque eu fazia estética. Aí eu falei, gente, mas algo que a gente tem o conhecimento fundamental, a gente tem o conhecimento necessário do que é um organismo, de como ele reage mediante as inflamações, os procedimentos estéticos, mediante todos esses estímulos que nós damos, né? Como que eu não vou poder fazer estética? Então, aquilo ficou com aquela pulga atrás da orelha, como se diz. Aquilo ficou ali matelando até que eu fui estudar. Estudar, estudei as leis, estudei a Anvisa, estudei manual de equipamentos, de procedimentos da Anvisa, estudei as resoluções do meu conselho, tudo, tudo, lei, tudo. E aí eu vi que realmente não só o biomédico, mas todo profissional da saúde podia sim atuar na estética, desde que o seu conselho permitisse. Então, foi aí que começou a minha grande luta para que o conselho permitisse, então, a atuação do biomédico na estética. E foi, assim, muito. O pessoal conhece a Biomedicina Estética a partir de 2010, mas teve muita história antes, viu, Bruno? Muita história. Antes disso acontecer, foram muitas, muitas, muitas coisas que aconteceram para eu poder chegar no sim do biomédico, do conselho da Biomedicina Estética. Aprovando a Biomedicina Estética, que até lembro que foi uma data que marcou muito, que foi já 10, 10 de 2010, né? Eu falo que foi o ano dos 310. A gente não tem a data dos 3, 8, 1888, que foi a libertação dos escravos. Eu falo que essa data libertou não só os biomédicos, mas libertou os farmacêuticos, libertou os enfermeiros, libertou todos os professores, até os dentistas, né? Porque hoje eles fazem harmonização orofacial, coisa que eles não faziam há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje eles podem fazer de forma regular. Então, realmente, aquele plano B virou meu plano A, mas virou o plano A de muita gente. Isso me deixa muito feliz, né? E eu sou muito grato, porque você me abriu muitas portas, e vou ser eternamente grato. Você sempre vai ser a minha grande referência na estética. Queria agradecer. Eu acho que o intuito dessa live foi mais uma oportunidade de eu poder te mostrar o quanto eu sou grato. e todos nós aqui, a gente está vendo toda essa galera entrando. Eu acredito que todo mundo também vai, assim... Obrigada. Você está eternizado em cada procedimento nosso que a gente faz. Vai ser para sempre. Obrigada. Obrigada mesmo. Acho que, assim, eu me lembro muito do dia que eu fui no conselho, me defender contra o processo que o conselho estava movendo contra mim. E eu fui... Estava, assim, todos os conselheiros, todo mundo me advogado, e eu morrendo de medo, porque meu pai sempre falou que minha herança era o meu diploma. E eu, meu Deus, agora eu vou perder meu diploma, minha carteirinha de biomédica, o que eu vou fazer? Eu estava, assim, desesperada, né? Porque eles estavam, assim, de me cansar, de repente. E eu fui para me defender. E eu lembro que o presidente da época, no Conselho de Norte de Biomédica, naquele dia, falou por que você não esquece essa coisa de biomédica estética e vai trabalhar como esteticista, abrir suas franquias, ganhar seu dinheiro e esquece o negócio de biomédica estética? Eu sei que eu estava tão determinada. E eu pensei assim, mas se eu posso fazer estética como biomédica, quantos outros biomédicos, quantos outros profissionais poderão fazer também? Então, por que eu vou guardar isso só para mim? Por que a gente não vai colocar todo mundo, poder fazer estética, todo mundo querendo mudar de profissão, porque biomédicos não está nada, farmácia não está nada, querendo mudar de profissão. E agora, por que eles não podem trabalhar com honra na sua profissão atuando com estética? Eu lembro que eu falei assim, mas muito ingênua, né? Porque eu estava ali no meio e não consegui bem determinada. E foi tão bom. E depois daquela reunião toda, a penalização foi que eu, eu achei que eu fosse perder meu diploma aquele dia, de verdade, meu registro, né? De verdade. E eu li só assim, não, a pena é que a senhora não use mais o nome biomedicina estética. Eu lembro que eu fui tão espontânea, eu pensei, ufa, né? Tipo assim, só isso, né? Eu pensei, ufa, não, tudo bem, por enquanto eu não uso, mas eu sei que em breve eu estarei usando. Eu fui tão determinada que não deu um ano eles aprovaram a biomedicina estética. Então, assim, foi tão bom, porque não era uma coisa só pra mim. Não foi só pra mim. Fui lá, lógico, me defender, mas eu estava defendendo muito mais a classe, porque eu via uma possibilidade. E eu tinha muita raiva do biomédico, eu queria fazer outra faculdade, porque a biomedicina não estava dando dinheiro, mas as pessoas precisam ganhar dinheiro, precisam trabalhar, precisam sustentar suas famílias. Se não consegue através de uma profissão, vai ter que fazer outra, né? E dava pena, né, de ver alguns ex-alunos meus, da Luzida, indo fazer medicina no Paraguai, na Argentina, ou indo fazer direito, porque eu não tinha encontrado colocação profissional. Então, acho que foi uma coisa que eu fiz pra todos. Não esperava que fosse ficar tão grande assim, mas sou muito feliz que ficou, e tenho muito orgulho dos meus alunos e dos biomédicos também, farmacêuticos e enfermeiros, que estão aí com sucesso, fazendo procedimentos de forma perfeita, com resultados maravilhosos, com pouquíssimas complicações com esses profissionais, pouquíssimas complicações que aparecem, são profissionais mal capacitados, mal preparados. Então, assim, eu fico muito orgulhosa mesmo, te juro. Se eu tinha que fazer, a minha árvore eu já plantei, filho eu já tive, livro eu já escrevi, se eu tinha alguma outra coisa que fazer, foi isso, já fiz também. Agora eu tô aqui, ó. E tá aí o seu legado maravilhoso, né? Muito bom. E que bom, que eu acho assim, que é uma coisa que tinha que acontecer, né? Foi uma revolução pra estética toda, porque até a estética comum, que a gente tava falando na outra live, mudou muito de lá pra cá, mudou muito. Esses 10 anos, teve uma evolução muito grande da área estética em geral, não só dos profissionais da saúde na estética, mas da estética convencional, ela também evoluiu. E isso foi muito bom. Então, estamos aí, apoiando... Eu acho que isso faz parte da Revolução Pulga, né? Ah, obrigada. Eu gostei da Revolução Pulga. Eu falei, nossa, olha aqui, que legal. Muito bom. Eu sou sincera. E acabou interferindo em todas as classes. Revolucionou a estética, de modo geral, né? Porque você vê, o primeiro farmacêutico que eu tive no meu curso, eu falava que eu sou biomédico, então, né? Em 2010, comecei a dar meus cursos. Aí, foi aprovado em outubro. Eu dei meu primeiro curso em 20 de janeiro de 2010. Tem exatamente 10 anos, né? Dei meu primeiro curso em 20 de janeiro. Nem era aprovada a biomedicina estética. Aí, dei o segundo curso em junho. E aí, quando foi aprovado, foi aquela explosão. Quando foi no quinto, sexto curso, eu tive uma fisioterapeuta, Patrícia, o nome dela, nunca me esqueci, que veio fazer curso. Eu aceitei, porque tinha laser, eletro. Eu falei, ah, fisio pode fazer. Tinha injetáveis. Eu falei, ah, ela assiste. Aí, a gente faz carbox, eu pensava. É profissional da saúde, né? Como eu estudei, logo eu sabia que o farmacêutico, o enfermeiro, o fisioterapeuta poderia fazer também. Porque na Anvisa, tem muito claro, somente no manual de equipamentos, que fala quem é o público destinado àquele equipamento. Profissionais da saúde com reconhecimento do seu conselho de classe. Então, é muito claro isso. Nós somos profissionais da saúde. Então, quando eu comecei a aceitar o farmacêutico, foi um farmacêutico do Paraná, que veio fazer um curso comigo. Só tinha biomédico no farmacêutico. Nossa, esses biomédicos ficaram bravos comigo. Ô, você está abrindo para o farmacêutico. Você não pode. A biomedicina não tem nada exclusivo. A estética tem que ser exclusiva da biomedicina. Meu, gente, mas não dá. Porque a gente é uma classe muito pequenininha. Se a gente ficar sozinho, a gente vai ser engolido. A medicina estética tinha acabado de deixar de existir. Porque eles foram até o Supremo Tribunal, um grupo de medicina estética, brigando com o Conselho Federal de Medicina para poder aprovar a medicina estética. Só que no Supremo, o Conselho Federal ganhou. Porque quem determina a habilitação de um profissional é o Conselho de Classe. Então, a medicina estética sumiu. Então, era a nossa oportunidade. E muitos achavam que nós seríamos os únicos da área da saúde a atuar na estética. Eu sabia que não. Eu fiquei quieta. Porque eu não vou ficar... Abri uma faixa, né? O povo vai me enxar aqui, né? Mas eu não podia proibir. E curso não é uma coisa que você proíbe. O ensino, pela nossa Constituição, ele é livre. Ele é livre. Então, assim, você não pode privar uma pessoa da educação. Depois, se ela vai exercer ou não, já são outros 500. Se eu quiser fazer um curso de Direito Familiar, eu posso fazer uma pós-graduação de Direito Familiar. Mesmo sendo bacharel em Direito. Mesmo sendo advogada. Só que, se eu vou exercer, são outros 500. Porque eu não tenho minha OAB. Para eu ter minha OAB, eu tenho que ter o quê? Ter feito a faculdade, ter prestado o concurso, ter passado. E são outros 500. Então, não posso privar. E eu sempre fui muito esclarecida quanto a isso. Aí, comecei a aceitar farmacêutico. E os farmacêuticos estavam revoltados porque o conselho não aprovava. O conselho não aprovava. Eu vou fazer biomedicina. Vou fazer biomedicina. E muitos farmacêuticos que fizeram curso comigo começaram a se matricular na biomedicina. Por quê? Vocês farmacêuticos fazem mais de um ano e meio e se formam biomédicos. E começaram. Ficavam lá apertando o conselho. E vinha quem era Direito do conselho. Porque muitos de vocês que trabalham no conselho fazem parte de comissões aqui e ali. Vinha fazer curso e ficava precisando do conselho. Ah, então vou fazer biomedicina. Quando foi em 2014, acho que o conselho já não aguentou mais. A pressão dos farmacêuticos que queriam fazer estética. E vendo também que ia ter uma migração, né? Porque, imagina, se o conselho de farmácia não abrisse de jeito nenhum, quantos farmacêuticos queriam fazer biomedicina? Pois é. Aí ele abriu a farmácia estética. Foi ótimo. E isso começaram a vir dos enfermeiros. Vamos aceitar os enfermeiros. Por que não? O enfermeiro aplica em injeção. Até em bebê. Não é? A primeira vacina, quem dá ao enfermeiro, por que a gente vai impedir? Começamos a abrir para os enfermeiros. Aí vem os biomédicos farmacêuticos em cima de mim. Você não pode abrir. Gente, a enfermagem é a área maior que tem. Olha os profissionais que tem. Se a gente tiver que brigar, um dia os médicos verem brigar com a gente, a gente está em maior número. Não é? Então, assim, pensei em tudo isso. Por incrível que pareça, eu pensei. E a partir daí, alunos meus levaram até o COFEM para poder habilitar a enfermagem estética. E assim foi com os dentistas também. Graças a Deus. Estamos em um número bem grande, lutando pelos mesmos objetivos. Não é? Sim, com certeza. Uma coisa só para tentar esclarecer aqui para o pessoal. Tem gente que tem ainda uma certa... Não consegue entender. A harmonização, o curso de harmonização e a harmonização orofacial. Eu acho que é uma das grandes dúvidas. A harmonização orofacial, ela é para dentista, gente. É assim, eu não vou mudar meu pensamento. Já recebi crítica do post que nós publicamos. Ah, isso está errado. Não é assim. Imagina, ela está errada. Gente, não importa que está errada e que está certo. No meu conceito, a harmonização orofacial é para dentista. Por quê? Ele... Ele... Você harmoniza também a cavidade... Utilizando a cavidade interna, oral, do paciente. Você coloca as facetas. Você tem alinhamento de sorriso. Para mim, a harmonização orofacial inclui isso. Falar que a harmonização orofacial é só face, não é dente. Não inclui faceta, não inclui sorriso, correção de sorriso, nem nada. É uma harmonização facial, não é uma harmonização orofacial. Para mim, a harmonização orofacial, ela envolve, sim, a melhoria do sorriso. Então, eu vou procurar fazer a harmonização orofacial quando eu acho que o meu sorriso não está certo, não está correto. E eu quero harmonizar tudo, inclusive o sorriso. Agora, a harmonização orofacial é o que nós, profissionais, não dentistas, né? Porque não tem não-meca, não dentistas também. Nossos profissionais que são biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, até médicos, fazemos. Porque a gente não mexe nos dentes. A gente não vai fazer a harmonização do sorriso. Então, para mim, eu sou assim, para mim é isso, né? Se eu posso ensinar alguma coisa, eu vou ensinar dessa forma. Se falarem que eu estou errada, vem me mostrar que eu estou errada, tá bom? Não sou a banda da razão, mas o meu entendimento é esse. E o seu, Bruno? Também, penso da mesma forma. E eu sempre explico dessa forma também. Até por uma questão de funcionalidade, né? Quem somos nós? Essa parte de dentição são os dentistas mesmo, né? O que acontece, muito curso de dentista que dá harmonização orofacial, aí tem os interesses, né? Sabe que eu falo tudo, né? Eu vou falar aqui. Muitos cursos de dentista que têm interesse em ter aluno, porque só aluno dentista não é o suficiente, eles precisam vir para biomédico, para farmacêutico, para enfermeiro, para médico, para todo mundo. Eles aceitam, você é biomédico, você é farmacêutico, você é enfermeiro, no curso de harmonização orofacial e na pós-graduação, harmonização orofacial. Porque não vai te servir nada. Não vai te habilitar, não vai te servir nada. E aí, lá no curso de harmonização orofacial, você aprende a fazer bloqueio, coisa que enfermeiro, farmacêutico, biomédico não pode fazer. Você aprende a fazer cirurgia, aprende a fazer fechamento da asa nasal, aprende a fazer Bichectomia. Bichectomia. E você não pode fazer nada disso. E aí? Você quer uma encrenca? Não, professor, eu fui só para conhecer. Tá bom, vai para conhecer. Como lá, a questão do direito da família, fico só para conhecer. Mas, cuidado. Porque às vezes você está gastando um dinheiro numa coisa que você não vai usar, não vai ter utilidade. Então, eu penso que quem defende isso, às vezes, é porque quer vender cursos para quem não é dentista. Então, façam o curso de harmonização orofacial. Pronto. E uma outra coisa, já que você tocou nesse assunto, que falaram um tempo atrás, era que a harmonização facial era só para dentista. E começaram assim. Gente, não é. Gente, não é. A harmonização facial é para qualquer pessoa que faz preenchimento de toxina, fio e, né, qualquer profissional que saiba fazer isso pode fazer uma harmonização facial. Aí, mudaram agora a harmonização orofacial, que é para dentista, estão enchendo a cabeça do pessoal, né, que pode fazer. Então, eu não recomendo. O que é em relação a bichectomia enzimática? Hoje é uma coisa muito discutida em relação à segurança. O que você acha? Então, tem que conhecer muito bem onde está para poder fazer, porque senão você vai ter um problema maior, né? Então, tem que ter muito conhecimento anatômico. Acho que, dependendo do produto, se você está com um produto que ele é lipolítico mesmo, muitas vezes é o mesmo produto que você faz da líquida de papada, você vai e faz a bichectomia enzimática, tudo bem, mas você tem que ter certeza. E, às vezes, varia muito de uma pessoa para outra. Quando o dentista abre através da cavidade e tira a bolsinha de bichar, às vezes ela está um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais lateralizada. Então, você tem que ter certeza. Será que, externamente, você vai conseguir ter certeza de onde está essa bolsinha? É verdade. Tem que pensar, né? Porque fazer por dentro da cavidade oral, vocês não podem fazer, a gente não pode fazer. Tem que ser externo. Então, tem que ter muita certeza de onde está fazendo. É um procedimento de alto risco e para quem já tem muita experiência de clínica, né? Né, Bruno? A Cintia, ela falou que ela acaba encaminhando o paciente para o dentista. Quando o paciente não tem nenhum dente, isso implica na estrutura facial. Gente, vamos ser parceiros. Eles não fazem. Eu acho que essa coisa de reservar o mercado, né? E querer ter o paciente, eu acho que é um erro, né? É um erro para todas as classes. Qualquer classe que comece a bater nisso vai, assim, dispersar demais. Vai quebrar a classe. Porque não existe, né? Não tem essa reserva. Nem a medicina consegue, gente, fazer reserva. Tenta, né? Mas não consegue. Porque a gente tem, hoje, estão os funcionários bem preparados, que estão com seus conselhos cientes, aprovando, fiscalizando. Então, assim, não tem porquê ficar reservado só para uma classe de determinados procedimentos. E essa questão que ela falou que, às vezes, manda para o dentista e, às vezes, o dentista não devolve o paciente para você. Ele quer fazer tudo para ele, né? Aí você tem que achar um dentista que não faça estética, não é? Aí você faz uma parceria com ele. Então, se você mandar para um dentista que faz também o mesmo que você faz, o risco do paciente, às vezes, querer ficar ali com o dentista é grande também. Não para o profissional. Mas é porque, às vezes, eu estou aqui fazendo a boca mesmo nessa cirurgia, já vou fazer outra coisa também. Às vezes, o paciente tem preguiça, né? De ficar indo para um lugar e para o outro. Então, de repente, você buscar uma parceria que fique dentro do teu consultório, ou de um dentista que não trabalha com harmonização ou com estética facial, já seria uma boa solução, do meu ponto de vista. A Paula Ferreira falou que ela vai fazer 48 anos e ela precisa rejuvenescer, só que ela está pobre. Olha, eu tenho certeza que a doutora Ana, ela consegue trabalhar, se dentro de qualquer orçamento, entregar um ótimo resultado, né? Inclusive, a clínica fica em Ribeirão, né? Tem as clínicas escolas, né? Você pode ir para os pacientes que não têm condições de pagar um valor muito exagerado, né? Não é nem um valor exagerado, a gente compra um valor justo dentro do consultório, porque a gente tem toda uma estrutura, né? Mas aí a gente tem as clínicas escola, onde a gente consegue fazer um valor menor, porque paga só o produto, não paga mais nada. Então, aí você consegue fazer uma boa harmonização com orientação dos professores, dos alunos aplicando, e alunos tudo de pós-graduação, tá, gente? Todo aluno já graduado, já formado, que já tem consultório, tá, fazendo só um curso de especialização. Então, são pessoas que têm conhecimento, não é leigo, não. E aí os professores supervisionam, tudo, aí você consegue fazer num preço bem acessível, como eu disse, preço de produto, tá? Para isso que a gente tem as clínicas escola. A gente tem até um Instagram para as modelos, né? Que querem ser modelos do Nepuga. Tem, tem. Modelo Nepuga, é um Instagram, né? E tem o programa Age, que é um ambulatório gratuito estético. Aí você, no Age, você é acompanhado durante 12 meses. E aí, Bruno, é legal o Age, porque ele faz desde o preparo até a aplicação da toxina de sentimento. Então, no Age, que é um ambulatório gratuito estético, que é um programa que tem só no Nepuga, você é acompanhada mensalmente pela mesma turma, pela mesma equipe. E aí vai fazer desde uma boa avaliação, depois vai fazer os peelings, vai fazer as intradermoterapias, vai fazer o laser, se precisar, tudo de acordo com a necessidade do paciente. Faz todo um planejamento e vai cuidando desse paciente. Depois de 10 meses, ele vai receber a toxina, o preenchimento e vai ficar lindo, né? É verdade. Olha, tem uma galera aqui querendo que eu vá para São José. Vai ser um prazer, hein? Tem que conversar com o Alexandre lá. Você sabe que eu tenho um prazer, assim. Eu acho que estar no Nepuga, primeiramente como aluno, né? Porque quando eu pesquisei a pós-graduação, eu vi que era uma... Acho que a instituição de maior rigor e através dos comentários, do feedback, eu vi que as pessoas realmente saem preparadas. Eu não pensei duas vezes e já fiz a minha matrícula. E estando lá, como docente, a gente acaba criando esse vínculo com o aluno e isso é uma coisa que vai se perpetuando, né? A gente vai acompanhando esse crescimento e hoje ver essas pessoas aqui é muito gratificante. Os resultados maravilhosos, pessoas trabalhando com segurança, zero intercorrências e os cursos de especialização bombando, né? Muito mesmo. E o Bruno, a gente recebe muito elogios. Todo mundo vai ter que duplicar o Bruno, colocar ele numa maquininha de clone. Tá tudo muito querendo, não é? Graças a Deus, né? Nossos professores são muito bem preparados. Eu tenho, assim, muito, muito, muitas elogios dos professores. Muito bom mesmo. E uma coisa que o Bruno falou que é verdade, a gente tem um número de gente de recorrência muito baixo. Muito baixo. Olha que a gente é realmente a escola, a maior escola de saúde estética do Brasil, biomedicina, farmácia, enfermagem, que lança o maior número de profissionais no mercado, que atende o maior número de pacientes, modelos em suas aulas, nossas clínicas, e a gente tem um número muito baixo de intercorrência, muito. E quando aparece uma ou outra, eu fico até sabendo, porque é tão raro que quando aparece eu consigo saber. Se fosse uma coisa rotineira, talvez não ficaria nem sabendo, né? Gente, é muito pouco. E aí que vem aquela minha indignação, né? Quando as pessoas falam, ai, os profissionais da saúde erram demais. Gente, não somos nós. Qualquer um pode errar. É o profissional mal preparado. Exatamente. O profissional que não segue na linha as recomendações. O profissional que é imprudente. O profissional que é imperito. Não sabe fazer o negócio, se mete a fazer. Aquele caso lá de Recife, do nariz da biomédica, da nariz da jornalística, que a biomédica fez, ela não tinha perícia pra aquilo, ela não tinha habilidade pra aquilo. Então, o erro foi esse. Então, assim, profissionais bem preparados? Não. E graças a Deus, nossos profissionais de metodologia, eles saibem preparados, né? Sim. Saibem. Tem uns que são reclamões, mas saibem preparados. Mas a gente puxa a orelha, viu? É, quando eles estão lá no dia a dia deles, sozinhos, eles sabem que eles estão preparados. É lógico. Tem coisa que é muito avançada, né, Bruna? A gente não vai ensinar pra quem ainda não sabe nem o fundamental. É a mesma coisa se você querer ensinar álgebra pra uma criança que entrou ontem no ciclo básico. O que ela vai entender de álgebra? Nada. Ela não sabe nem a diferença do 2 e do 8, nem numeração. Ela sabe que ela vai ensinar. Então, é a mesma coisa. Então, a gente dá. E com esse fundamental que a gente dá no Nepuga, o profissional deslancha. Qualquer curso, qualquer coisa que ele fizer depois, é fichinha pra ele. Ele vai falar, nossa, isso aí eu vi no Nepuga, no meu fundamental lá, na minha pós-graduação. Ele vai ver que é muita pouca coisa que ele tem que acrescentar. Às vezes uma técnica, uma moda, uma coisinha a mais, não é? Que ele acaba não vendo, porque não dá. A gente ensina álgebra pra uma criança que não sabe nem ler e escrever, não é? É verdade. E ele vai se aprofundando, vai se aperfeiçoando. Inclusive, a galera da medicina vai fazer os cursos avançados. Muito, muito, muito. Os básicos e os avançados. O que a gente chama de básico, né? Mas é a base que te dá 70, 80% dos seus atendimentos em clínica. O que você aprende no curso básico, que é o fundamental, né? É o que você vai usar em 70, 80% dos seus casos em clínica. A gente tem muitos médicos, dentistas, médicos, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros. Fisioterapeutas agora estão vindo, porque logo, logo a fisioterapia vai ter uma resolução pra injetáveis também. Não sei se você tá sabendo, mas já estão preparando. Então... Estamos na torcida. Eles vão arrasar nos corporais, né? Imagina. Vão. Vão arrasar nos corporais. Alguém tem que ficar com os corporais, né? É. Os biomédicos, farmacêuticos, não querem ficar com os corporais, nem os enfermeiros. Quer todo mundo cuidar de rosto, gente. Olha quanta celulite, quanta flacidez tem por aí, hein? É verdade. A Ellen tá perguntando quando devemos indicar bioestimuladores de colágeno e quando somente os preenchedores. Depende muito, né? Geralmente, uma pele muito flácida, não adianta você preencher. Às vezes, você tem que fazer uma bioestimulação, deixar essa pele melhor, estimular colágeno, depois você preencher. E você pode também fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem contraindicação nenhuma. Tudo vai depender de qual bioestimulador você vai usar, lógico. Hoje, eu tenho preferido muito, como bioestimulador, usar os fios de PDO. Maravilhoso. Eu acho que é mais prático, mais rápido. Você já coloca, fica estimulando. Não tem ponto. A gente tem que ficar voltando. Já reposiciona. Reposiciona. Então, assim, eu sou fã dos fios de PDO. Aliás, eu acabei de dar uma aula de fio de PDO. Então, eu tô com fio de PDO aqui, tá? Mas e o elancê também. Porque o elancê, ele é preenchedor e bioestimulador. Então, se você não quer fio de PDO, faz o elancê bioestimulador e preenchedor ao mesmo tempo. Então, ele faz a bioestimulação e ele vai volumizando com o passar do tempo. Daí, três meses, você tem um número já de... Ele aumenta. Começa a aumentar o volume. Daí, três meses, ele tá muito mais volume do que no dia do preenchimento. É muito bom. E dura um, dois anos o resultado dele. Eu já fiz o elancê na mandíbula. Eu gostei. Senti que deu uma volumizada e deu uma fermada no tecido. É, é muito bom. A pele depois do elancê fica maravilhosa, gente. Sou fã. Não fiz em mim ainda, mas quero fazer. A Paula perguntou se você é parente do cirurgião plástico Pulga. Ixi, gente. Tem alguns médicos Pulga que devem ter algum parentesco. Mas eu não conheço todo mundo, não. A família é grande, não é pequena, não. E tem muitos médicos Pulga, viu? Parentes, assim, conhecidos da família. Que, assim, a família do meu avô, que é Pulga, eram em 12 irmãos. Imagina, esses 12 irmãos tiveram mais... Cada um teve mais quatro filhos. Aí esses quatro filhos tiveram mais sei quantos netos. Então vocês imaginam, né? Então deve ser algum parentesco, assim. De que região que é? É de Campinas? Ela não fala. Deve ser aqui da região que não fala. Paula Ferreira, vida. Qual a outra pergunta? Olha, pessoal, tem uma caixinha aqui embaixo com ponto de interrogação. Se vocês quiserem colocar o questionamento de vocês, Às vezes a gente abre pra todo mundo aqui a caixinha, tá? A Clara perguntou... Ela falou que ela tá se especializando no Nepulga. Ela é formada em Biomédia e ela deseja começar o negócio. Se você tem uma dica pra ela. Você ainda não terminou a pós, né? Tá terminando a pós. Tá terminando a pós. Então a dica... Dica de negócio... Você tem dois caminhos. Eu sempre falo. Você vai trabalhar em alguma empresa pra você poder pegar a experiência Ou você já abre o seu próprio negócio. Eu sou a favor que vocês abram o seu próprio negócio. Porque eu acho que vocês têm liberdade de horário, né? Ainda mais quem tem criança. Você consegue fazer... Ficar mais tempo com o seu filho. Fazer sua agenda. Então, assim, a dica é que... Não abra nada muito grande. Muito... Que você vai gastar muito. Não tem essa necessidade. Abra uma clínica pequena. Uma sala. Uma recepção. Uma sala de consulta. Uma sala de procedimento. Banheiro. Copa. Que tem que ter uma infraestrutura. Já é o suficiente. Você não precisa de ter o espaço grande, não. Pelo contrário. Guarda teu dinheiro pra quando você crescer. Começa pequeno. E começa atendendo. E depois você expande. Gente, eu abri a minha primeira clínica. Eu tava te contando da corporal ali, né? Em seis sozinhos. Tinha 500 metros quadrados. Então eu tenho experiência no que eu falo. O menino tinha oito salas de atendimento. Tinha dois consultórios. Tinha até podóloga. Eu coloquei. Coloquei podóloga. Eu coloquei nutricionista. Tinha médico. Porque na época eu não podia fazer ainda. Tinha o médico que ia. Que ele fazia os leis. A medicina de toxina e preenchimento. Tinha tudo. E eu tava lá estudando. Pra poder entender de tudo. E pra poder fazer. Porque eu queria dispensar o médico. Que eu queria eu fazer. Mas tava ainda naquele brilho, né? Vocês hoje já tem tudo pronto. Hoje tá fácil. É, hoje tá fácil. Hoje tá fácil. Imagina começar hoje. E, nossa, mas me dava uma dor de cabeça. Aquela clínica do tamanho grande. E a manutenção. Imagina no gerenciar. Gerenciar tudo aquilo. Eu abria às sete e meia da manhã. E fechava nove horas da noite. Não tem ideia, gente? Não, só uma capricorniana pra aguentar isso. Só uma capricorniana pra aguentar isso. Todo dia. Sete e meia da manhã eu abria a clínica. Porque tinha gente que trabalhava às nove. E queria fazer drenagem linfática. Massagem. Limpe de pele. Sete e meia da manhã. Gente, de sertãozinho interior. Sete e meia já é tarde. O povo lá acorda cinco da manhã. Acorda com o galo cantando. Eu tinha que abrir cedo. E fechava nove, dez horas da noite. E fazia ainda... A minha clínica era de spa também. Era clínica de espréstica e de spa. Então, de sábado, tinha dia da noiva. Aquelas noivas de menino. Aquelas noivas que estavam o dia inteiro lá. Dava trabalho. Então, assim, nossa. Aí, quando eu peguei... Tava muito, muitas atividades em relação à biomedicina estética. Porque 2006 foi mais um planejamento. Em 2007, eu comecei a fazer as palestras da biomedicina estética. Então, eu comecei a viajar pelo Brasil afora. Fazendo palestras sobre a possível atuação do biomédico na estética. Biomedicina estética. De 2007, 2008, 2009. A minha clínica tinha muito movimento, Bruno. Muito movimento. Ser interior de São Paulo, muito movimento. E eu comecei a deixar um pouco de lado. Porque eu comecei a viajar demais fazendo as palestras. E aí, o que eu fiz? Eu reduzi ela em 50%. Eu fechei algumas salas. Deixei ela 50% funcionando. E aí, quando foi em outubro que saiu a habilitação da biomedicina estética. Uma semana antes, eu tinha mudado minha clínica. Não sabia. Porque me ligaram para eu ir para a plenária. Uma semana antes da plenária. Você vai ter a plenária semana que vem? Você pode vir para Recife? Eu, Jesus! Como assim? Eu tenho que fazer uma apresentação? Como que eu vou fazer? Tipo assim. Tava doida, né? Tipo, que louca. Sorte que eu fazia tantas palestras que para mim não ia ser tão difícil. Mas o coração, né? Então, eu estava de mudança. Eu estava mudando minha clínica para uma clínica de 70 metros quadrados. Por isso que eu te falo. A Clara que perguntou, né? Fui para uma clínica de 70 metros quadrados. Imagina eu sair de uma de 500 metros quadrados para uma de 70. Porque eu não estava mais dando conta. Eu não estava mais dando atenção para a clínica. E olha, eu posso falar, Bruno? Lá eu ganhei muito mais dinheiro do que na clínica de 15 metros quadrados. Imagina. Eu ganhei muito mais dinheiro. E não por causa dos cursos, não, tá, gente? Foi com o paciente mesmo. Porque eu sempre separei muito uma coisa da outra. Clínica é clínica, curso é curso. Curso é curso. E eu sempre gostei muito da parte clínica. Muito mesmo. Gosto de dar aula. Gosto da clínica. Mas gosto de ensinar vocês. Mas eu gosto muito de atender meus pacientes. porque quando eu estou eu e meu paciente, é uma terapia para mim. Sério. É maravilhoso. Calma. Olha, minha terapia. Agora eu não tenho. Porque eu quase não atendo. Eu atendo. Só quando eu vou para São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, minha clínica, eu estou mudando ela de lugar. Então eu vou abrir um outro espaço. Então eu estou readequando. Então ela está fechada esse semestre. Ainda bem, né? Senão ela ia estar fechada lá. Nossa. Não é. Ainda bem que fechei em dezembro para abrir em agosto. Só deu certo. A quarentena vem lá e fica certa. Então eu fico assim. Fico mais estressada. Quando eu estou com paciente, é uma fase. Aí eu tenho que ficar pagando terapeuta, né? Porque senão eu não dou conta. Brincadeira. Mas olha, começa com uma clínica pequena. Não faz coisa grande, não. Não gasta o seu dinheiro com coisa grande agora, não. Porque é importante você primeiro ter seus clientes, fidelizar seus clientes. Depois você vai ampliando rapidinho. Você vai para uma clínica um pouco maior. É muito mais fácil. É verdade. Experiência de quem começou grande e hoje já sabe orientar. Começa pequeno. Depois você aumenta. Palavra da rainha, hein? Olha. Ele que está dizendo, hein? O Jailton falou assim que os primeiros cursos de injetáveis foi no Nepuque, que ele aprendeu muito e mandou um coração. Ai, que bom. Está vendo? A gente ensina bonitinho, certinho. Tinha berinjela? A gente usa as berinjelas, né? Ah, é a berinjela, maravilhosa. É a pancetinha também, né? E a pancetinha também. Ah, tem uma galera aqui falando que trabalha com fios de PDO no bumbum e o resultado está sendo bem legal e associado ao Sculptra. Sim, dá para associar. O Sculptra é uma coisa assim. O paciente tem que estar com muita vontade de fazer Sculptra, né, Bruno? Porque é um procedimento caro, é um produto chato para você preparar. Você não pode, você tem que ter certeza que o paciente vai usar. Então, cobra antes, cobra antes. Porque se ele não vier, é problema dele, não é? E, assim, é um produto que tem... Depois de preparar, você tem que usar ele em 48 horas. Então, se o paciente faltou... Então, se você conseguir isso, associar o PDO com o Sculptra e o paciente cumprir certinho o programa, excelente, o resultado é ótimo mesmo. A Marlu se está perguntando como que ficam as aulas nessa quarentena. Inclusive, essa foi a discussão, né, nesses últimos dias. Nossa senhora, né? Estou até me recusando em responder. E até o seu pronunciamento? Estou até me recusando em responder no Instagram. Porque, como que fica, Marluce? A gente vai continuar. Porque a gente tem um prazo a cumprir com vocês. Eu acho que, se a gente parar um mês, dois meses, três meses... O seu juiz maior não é meu. O seu juiz maior, Bruno, é de quem está aí esperando se formar. Porque a hora que o negócio voltar, todo mundo vai voltar com a estética, gente. Vai ter crise, ninguém vai ter dinheiro para fazer estética. Gente, esquece. O pessoal não compra comida em casa, mas faz estética. O pessoal não compra lá a frutinha para o bebê, mas vai lá fazer o tratamento com a flacidez. Gente, não vai ter crise, não. O que vai ter? Lógico, uma demanda reprimida. Se você não estiver preparado, você vai perder a oportunidade. Então, eu estou me preocupando em deixar as pessoas preparadas e não atrasar a certificação delas, Bruno. Porque a gente não sabe quanto isso vai ter. Quanto tempo vai levar. Olha só. Aqui em Ribeirão Preto, shoppings estão fechados até dia 30 de abril. Não tem ideia disso? 45 dias. Então, gente, eu não posso deixar com que você... Ah, mas eu não me importo. Mas tem um colega que se importa. Tem gente que está pagando a pós de uma forma assim, sabe? Suada. Não vem a hora de pegar o certificado, abrir sua clínica e começar a trabalhar. E isso não vai ser amanhã que vai abrir a clínica. Abrir a clínica daqui 3, 4, 5 meses. As pessoas precisam estar preparadas. Então, eu optei que tivéssemos as aulas virtuais, porque o MEC liberou que essas aulas virtuais, elas possam ser... Elas são consideradas computadas como aulas presenciais. E depois, quando tudo voltar ao normal, a prática mesmo, a mão na massa, Bruno, a gente vai dar na estrutura física nossa. Ninguém vai sair sem aplicar uma toxina, sem aplicar um preenchimento, sem fazer a sua prática. É que tem muita coisa da aula que a gente consegue dar no virtual, né, Bruno? Você sabe? Sim. A gente dá muita coisa durante a prática que é falado, que é teoria da prática, que é orientação, que é explicação, que é, olha, a seringa tem que ser assim, 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 a agulha tem que ser assim, assim, assim. Isso a gente ganha tempo aqui. Vamos deixar o tempo da presencial física para a gente, sabe, exercer a prática. Colocar a mão na massa. Por isso que é importante que as pessoas assistam a aula virtual, já se preparem, vão lá para a prática preparados, porque elas vão aproveitar muito. E olha, Bruno, se o meu feeling educacional estiver certo, eu acho que essas turmas, elas vão aprender até muito mais. Eu acredito. Vai ser uma coisa meio mais autodidata, no tempo dela. Eu acho que vai pegar. Vai dar certo. e bem legal. Então, não se preocupe, Marlu. Você vai estar preparada para atender seus pacientes. Sim. O Léo, ele falou que ele é esteticista e cosmetólogo. E ele falou que começou meio que errado, que ele poderia ter feito outro curso, em outra área, para depois se especializar. Então, ele é esteticista. Mas a gente tem boas notícias, né, Ana? Sobre a estética? É. Eu acho que todo mundo acabou se beneficiando, né? A gente tem a intraderma pressurizada, né? Ah, sim. Não, a estética está muito avançada. Você vê. Se você vê estética há 10 anos atrás, era sobrenagem linfática, modeladora, e... Como que era? Crioterapia, que fazia aquelas coisas geladas no corpo das pessoas, né? Gesso. Aquelas coisas com gesso. Hoje, não é isso. É muito mais que isso, né? Acredito que não tem que começar errado. Todo começo é um começo. Você pode, ainda, fazer uma faculdade. Se você não quer, por exemplo, ficar só com esses procedimentos, como o Bruno falou, tem a pressoterapia, tem as injeções, a intraderma pressurizada, tem tantas outras coisas que você pode fazer. O esteticista pode fazer luz pulsada, tem muitas coisas que o esteticista pode fazer. E eu ainda acho que o esteticista ainda vai avançar ainda mais, tá, gente? Não vem querer falar que eu estou protegendo a estética, mas acredito eu que a estética ainda vai evoluir, tá? Se prepare. Mas, se você não tem tempo, não quer esperar, quer fazer alguma coisa, você ainda pode fazer uma graduação em biomedicina ou em farmácia e depois complementar com os injetáveis, né, Bruno? Não é perdido tudo que você estudou. Você pode, pelo contrário, você ganha dinheiro como esteticista e cosmetólogo agora, vai ganhando aí dos seus clientes, paga uma graduação, depois se especializa em uma outra área que faça injetáveis também. Mas acredito que a estética vai evoluir ainda um pouco mais, estética e cosmetologia. Tem muitas coisas acontecendo. que nós estamos com 12 cards de perguntas. Posso soltar? Ah, pode, pode. Pode soltar, solta. Nunca fiz isso, mas quero saber. Ô, Bruno, deixa eu te falar. Eu não sei que hora que nós começamos, mas você não se esqueça, quando der 54 minutos, você tem que encerrar a live pra gente não perder. Pra gente não perder. Você salva ela e você publica. Você não publica a outra. É que a outra o Instagram tava com problema, não foi? Foi. Eu acho que nem salvou. Acabou nem salvando. Ai, não acredito. Mas você tenta salvar. Você salva essa e publica. Pode deixar. Compartilha com o pessoal. Tá, vamos lá. As perguntas, cardias. A primeira pergunta é da Polly. Ela, na verdade, ela falando que eu fui um professor que teve no Nepulga. Imagina, eu que agradeço o carinho e puxei bastante a orelha desse pessoal, viu? Mas olha, maravilhosa. De onde que ela é? Que tema que ela é? A Polly é de Minas. Se eu não me engano, é próximo de... Uberlândia. Nossa, Minas Gerais. Mas ela fez aula em Campinas. Ah, fez em Campinas. Um beijo, Polly. E olha, eu não te conheço, mas sei que você estava em boas mãos com o Bruno. Ela fez mais uma pergunta. Tem como elaborar uma forma de nos auxiliar nos estágios, visto que as clínicas estão fechadas? Agora, gente, nessa quarentena é difícil, né? Muito complicado. Acho que você pode ir exercitando os procedimentos que você aprendeu em casa, com os familiares, se eles podem, se eles não têm nenhuma contraindicação, e preencher o relatório. Isso a gente não pode impedir. Você pode fazer a qualquer momento, tá? Sem problema algum. Vamos para a próxima. Obrigada, Polly. Um beijo. Porque eu sou maravilhosa. Bom, né? Final da noite, assim. Obrigada. Eu também estou assim com uma olheira do tamanho do mundo, mas tudo bem. Você faz nozinho no final do fio de PDO especulado? Faço. Também? É. Faço, sim. Dá para fazer. Tem cursos de invasivo de invasivos corporais no Nepuga? Tem, tem a intraderma, mesoterapia, intramuscular, tem sim. Tá? E PDO, quando a gente dá o curso de PDO, a gente ensina o PDO corporal também. Tá? Que na pós a gente não consegue abranger todas as áreas, mas no curso de PDO a gente dá corporal também, então deixa de ser injetável. É. Próximo. Oi, tudo bem? Fui selecionado referente ao desafio lançado no Insta, ansiosa para início? Ah, você foi a ganhadora então, né, do desafio do Insta? Tá, início, agora temos que esperar a quarentena, né? Mas estamos já aí com as datas para a pós de saúde integrativa. É para a pós de saúde integrativa, legal. Parabéns. Pode chamar a doutora aí no direct. Ah, pode me chamar mesmo. Vamos para o próximo. Nossa, tá bombando aqui. Ana, quando vamos abrir o curso de harmonização em cadáver aqui no Paraguai? Oi, tio, tudo bom? Eu lembro de você, hein, tio? Em breve, vamos lá, vamos conversar. Aliás, eu tenho um irmão mora aí no Paraguai, né? Você sabe? Ele tá louco para abrir uma unidade no Paraguai. Louco mesmo. Que maravilha. Olha só. Quero dar aula no Paraguai, hein? É, vamos lá. Até eu quero ficar indo para o Paraguai, hein? Em breve, Sil, me chama no inbox, viu, para a gente poder falar disso, porque é tanta coisa, quero falar com você, tá? Me chama mesmo. Imagina cadáver fresco, que maravilha. Nossa, e aqui pertinho, né? Não tem que atravessar, ir lá para os estércitos, vamos para os estércitos, quando a gente tiver que passear, né? É. Vamos estudar por aqui. Também dá na mesma, não tem problema, não. Vamos lá. Vamos lá. Ela falou que faz o pacote de três sessões. Deve ser referente a algum procedimento que a gente falou, né? Ah, sim, deve ser. Deve ser da do escúpita com o PDO. Bruno, pergunta para ela se a gente que está acabando, já está na última aula, que é clínica, se a gente também vai ter aula. A Bel. O Bel, eu falei hoje com a minha equipe aqui do pedagógico que eu queria abrir a sala virtual para o seminário clínico também, porque tem muitas orientações que a gente já pode começar a dar para vocês aqui e não ter que, e aí quando vocês voltarem, vocês vão ter necessidade de ficar os quatro dias. Por quê? De manhã as orientações, à tarde os atendimentos, né, Bruna? De manhã as orientações, à tarde os atendimentos. Então, se a gente conseguir antecipar todas as orientações na aula virtual, vocês conseguem ficar menos dias só com atendimento. De manhã até a noite só com atendimento. Então, eu sou a favor disso. É que meu pessoal fica com um pouco de medo que os alunos vão reclamar, eles vão reclamar. Gente, eu não tenho medo de reclamação de aluno. Por quê? Eu não estou fazendo algo que vai prejudicar vocês. Pelo contrário, eu estou fazendo algo que vai, nossa, facilitar a vida de vocês e vocês vão sair preparados. Eu jamais ofereço uma metodologia que não prepare o meu aluno. Eu sou contra isso, não sou. Então, a gente tem. Quando, às vezes, a gente tem um problema, por exemplo, um professor que não está preparado, né, Bruno, e que não dá a metodologia correta, gente, a gente conversa, a gente tira esse professor, a gente chama, a gente fica no pé. Então, a gente tem essa responsabilidade. O Bruno, ele sabe que ele está em sala de aula e teve que, né? Nossa senhora, é carrasca, hein? Ah, não, é, mas tem que ficar e a gente fica. E o Bruno, por exemplo, primeiras aulas, coitada, acho que ele fica até nervoso, mas eu tenho que dar conta, ele me mandava, eu estava lá, me mandava as fotos, me mandava, Bruno, relaxa, vai dar tudo certo, calma, e deu tudo certo, porque a gente sabe, né, o professor segue, né, o professor tem experiência, ele já foi aluno também, então, hoje, 95% dos meus docentes são ex-alunos na EPUGA, porque já estiveram onde você, aluno está, né, no banco, ali, na carteira, na vivência de aluno, então, sabe valorizar a sua experiência em sala de aula, então, isso é muito importante. saudade, eu vou ter perdido, eu vou ter perdido. Saudade, saudade, quero ir aí no evento, hein, ah, é, não, a gente vai marcar a nova data, hein, vamos, sim. A Ingrid, querida, a Ingrid perguntou, qual a sua opinião de harmonização corporal? Acho ótimo, acho muito bom, mas tem que, acho que sim. em tempos de corona, esse isolamento, pelo amor de Deus. Tudo tem que harmonizar, né, gente? A gente está na era da harmonização, tudo harmoniza, até comida harmoniza, né? É. Tem, eu sou super favor, acho que corporal é uma área que o biomédico, farmacêutico, enfermeiro, trabalha pouco, Bruno, pouco, e corporal, gente, é uma área que fideliza tanto o paciente, e a concorrência não é tão grande quanto o facial, porque o facial hoje, todo mundo quer facial, todo mundo quer o facial. Não estou falando para você deixar o facial, mas pense no corporal também, porque quem tiver um bom programa de redução de medidas, um bom programa de celulite, estrias, pós-tarto, você vai ter de cliente, sabe? E quais as complicações? Muito, muito menores do que as complicações faciais. Então pense nisso também. Eu sou super favor da harmonização corporal, mas eu tenho que saber fazer, você tem que usar produtos que são reconhecidos pela Anvisa, que tem Anvisa, que tem respaldo, fazer o emagrecimento, a redução de medidas, fazer a vida ao entanquinho, não é? Olha que delícia. Olha que delícia. Tem que malhar também um pouquinho, né? Tem que malhar. Ah, tem que malhar. A gente, nós vamos completar quase uma hora de live. Então você tem que salvar, senão a gente vai perder, né? Pessoal, vamos voltar agora rapidinho para o segundo bloco. Aproveite e mande perguntas que vocês têm, todas as dúvidas em relação ao Instituto Nepulga, sobre a doutora Ana Carolina. Tudo o que vocês quiserem, essa velha está aqui, reservou o horário na agenda dela, a gente aproveita. e maravilhosa. Salve e compartilha, Bruno, que eu quero assistir depois, ouvir todas as perguntas dos comentários, tá bom? Pode deixar. Voltamos em cinco segundos. Isso aí.